As pessoas verdadeiras, elas são excluídas, as pessoas verdadeiras, elas não estão esperando aplausos. Não quero nem falar nada pra ter aplausos, pra ter fã, essas coisas não, porque até atrapalha, sabe? Elas querem simplesmente cumprir com aquela missão passando pela Terra, porque a nossa passagem pela Terra é uma missão. Então vamos cumprir a nossa missão sabendo que o que é necessário pra vivermos hoje, nós tivemos e estamos tendo até agora, né? Porque todos nós já temos o nosso teto pra morar, já temos, se não temos, temos a capacidade de pagar um aluguel, se não temos o nosso teto, temos o nosso alimento pro corpo, graças a Deus, tá? E tudo dentro de muita simplicidade faz com que a gente viva com felicidade. Quando nós vivemos com simplicidade, nós temos conforto, temos tranquilidade, temos também felicidade. Portanto, procure viver com simplicidade, se libertando de qualquer vaidade mundana. A vaidade, aquela vaidade egoísta faz com que você queira satisfazer os interesses mundanos, os interesses das outras pessoas pra lhe verem como tal, como a figura que se destaca. Não precisa disso, não queira isso. A riqueza verdadeira que um ser humano tem chama-se humildade, que é associada à simplicidade. E as pessoas que buscam, conseguem, dentro de si, da sua mente, do seu pensamento, conquistar a humildade que é associada à simplicidade, elas não são muito vaidosas com besteira, não. Não importam, não se importam com o que os outros vão pensar ou dizer, não. Elas estão mais preocupadas com a consciência delas. Olha, se eu tô dormindo tranquilo, se eu estou tranquilo, falem o que quiser, vou continuar andando. E daqui a pouco aqueles que estão falando vão se esquecendo, vão ficando pra trás, e a poeira cobre eles e você nem vê mais eles, porque são pobres coitados, verdadeiramente doentes, independente de posição social, independente de conhecimento universitário, né, dos bancos universitários, da graduação, seja ela da pós-graduação ou do doutorado, do mestrado, que essas pessoas possam ter, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que são detentoras de mestrado, de doutorado, de conhecimento adquirido nos bancos das universidades, que são extremamente ignorantes, extremamente. Agora, cuidado, hein, não são todas, pra não confundir. Mas, seja assim, pense nisso, tá aí o recado de Deus, serve pra todos nós. Palavra linda, palavra maravilhosa, inspirada. Não, vou lhe dizer pra você, vem na minha cabeça.